Muito bom dia pra você! Muito bom dia! São 7 horas da manhã e eu quero nesse momento agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? De nós estarmos aqui, estarmos trabalhando. É o Marcão mais uma vez com vocês aí. Aonde você estiver nos ouvindo ou vendo esse vídeo, peço que Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você, abençoe sua família, abençoe seu lar, a sua saúde, as suas finanças, que o Senhor Jesus esteja com você em todos os momentos. Tá bom? Tô aqui no meu local de trabalho novamente. Mais um dia, mais um plantão, nós vamos iniciar. E eu sempre gosto de subir aqui pra orar, né? Pra falar um pouco com Deus e agradecer a Ele pelas misericórdias, porque as misericórdias deles são as causas de nós não sermos consumidos. Mas vamos lá! Tô aqui só pra mostrar pra você mais uma vez, ó. Vou mostrar esse detalhe aqui pra você, ó. Tá vendo? Aqui é o prédio do Sindicato dos Comerciários, ó. Eles fizeram aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem bastante árvore frutífera. Tá vendo? Bem bacana, né? Eu que gosto muito de ver, de árvores, planta. Minha casa já tá parecendo uma floresta. Mas vamos lá. Aqui tem umas partes aqui que... Precisa ainda dar um trato aqui, né? Tá vendo? Mas é bem bacana aqui também, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui mais perto um pouquinho. Lá, como vocês já sabem, né, mano? É a Prefeitura de São Paulo. Aqui, ó. Pra região da Prefeitura. Bem bacana lá em cima também, ó. Tem vários... Várias maritacas ali. Vários... É... Passarinhos. Bacana, bacana. Não sei se o prefeito tá ficando ainda aí, Bruno Covas, mas... É... Que Deus abençoe a saúde dele, né? A vida dele aí. Possa ter misericórdia aí. Não só ele, né? É... Mas os governantes aí que presidem sobre nós. A palavra fala pra gente orar pelos governantes, por aqueles que presidem sobre nós, né? Pra que a gente venha ter uma vida quieto e sossegada. Então eu peço a Deus aí que abençoe aí os governantes aí desse país, né? As Escrituras dizem que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então... Nós seremos uma nação bem-aventurada se Jesus Cristo for o nosso Deus, né? Enquanto as pessoas ainda não reconhecem que Jesus Cristo é Deus e que Ele é o Senhor, né? As coisas ficam complicadas, né? E a gente sabe que... Pra quem crê e acredita que um dia Ele voltará... Deixa eu filmar o céu aqui, ó. Que um dia Ele vai voltar, mano. Um dia Ele vai voltar. E a gente acredita que esse dia tá próximo, né? Mas vamos lá. Bom, ali tá a Praça da Bandeira. Vamos lá, vamos lá. Praça da Bandeira ali, ó. Terminal Bandeira. Vendo ali? Aí, ali, ó. É o que vai pra 9 de julho, 23 de março... 23 de maio, 23 de maio. Desculpa, hein, gente? Vai pra lá, ó. A Bela Vista tá ali atrás, ali, ó. Aqui é um prédio aqui, tem uma câmera lá em cima. Pra quem assiste a Rede Globo aí, o SPTV, o SP1 aí... Tem uma câmera lá, que eles... Normalmente, eles filmam aqui o Vale do Anhangabaú, ó. Eles filmam essa parte aqui, ó. Vocês podem perceber, ó. De lá de cima, a câmera tá lá em cima, lá. Tá, eles filmam toda essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Segurar o celular aqui pra não cair, né? Tem um vão grande aqui, ó. Tá, vamos lá. Aqui é aquele espaço que eu já mostrei pra vocês, né? E... Novamente aí, já fez um ano de pandemia. As pessoas estão um pouco mais adaptadas, né? Muitas estão desacreditadas, né? Acreditam que é só jogo político e que realmente as coisas não estão acontecendo. Enquanto isso, vidas estão se perdendo, né? Mas vamos lá. É... Deixa eu mostrar aqui o Viaduto do Chá. Depois eu vou descer. E... De cima do Viaduto do Chá. Eu vou filmar lá pra vocês, ó. Viaduto do Chá. A Praça do Patriarca. Tem um pessoal lá, tá vendo? Uma fila ali, ó. E aquela fila ali é pro pessoal que vai entrar no posto de saúde. É... Não sei. Tem um postinho de saúde ali. Esse prédio aqui, ó. É um poço embaixo ali, ó. Mas vamos lá. Ali tem uma viatura ali do pessoal da GCM. Que fica aqui, ó. Atrás desse prédio da Prefeitura. Tá o prédio da GCM, né? Deixa eu filmar mais aqui pra vocês. É alto aqui, hein, gente? Ó, aqui é a entradinha do Vale. Tá vendo aí, ó? Entradinha do Vale ali, ó. Como é que tá? Ó, uns vídeos anteriores meu. Tava com o Tapume. Mas eles já tiraram os Tapumes dali, ó. Aí tá tudo beleza. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu andar mais por aqui. Mas... É só você que se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Deixa o seu joinha. Seus comentários. Nos ajude a crescer no canal. E a trazer mais conteúdos aí com qualidade, né? Tô aprendendo, né? Como todo mundo sabe, a gente tá aprendendo ainda. Um som profissional. Mas eu gosto também de compartilhar aí o meu dia, né? Esse é o vlog do dia. Hoje em dia tá ventando hoje. As bandeiras tão agitadas. Aí a bandeira de São Paulo. E a bandeira do Brasil, né, mano? Aí o Vale, como é que tá? Já tá praticamente... Quase no jeito, ó. Vendo lá embaixo eles fizeram a pista lá de skate lá, pessoal? Tem gente que gosta. Tem gente que não. Tem gente que gostava do Vale como era antes, né? É bem arborizado. Tem uns que gostaram da forma com que ele está. Tem uns quiosques ali. Depois eu vou filmar lá de baixo. Aqui é a Praça Ramos. Mas aí também conhecida como Praça do Gato. Eu vou de gato ali. Teatro Municipal, como vocês já sabem. Quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, ó. Aqui é o Teatro Municipal, tá, galera? Aí, ó. Prédio da CT tá aqui. Ali atrás, o Teatro Municipal. Tá a Rua 24 de Maio. A Avenida São João tá ali, ó. Lá embaixo, ó. Aquele viaduto ali é o Santa Efigênia. Viaduto Santa Efigênia. Santa Efigênia tá aqui atrás, aqui, ó. E aí tá o viadutão do Chau. Tá vazio, né? Mas ainda tem bastante gente ainda. O ano passado, na época que a doença tava pegando muito, você quase não via ninguém, né? Só os sem-tetos aí, que estavam por aqui, mano. Mas ainda tem muita gente. Hoje de manhã, 5 horas da manhã, o trem tava lotado de gente. Muita gente, muita gente mesmo. Aqui tem umas palmeirinhas aqui, mano. Tem essa planta aqui que eu vou esperar o jardineiro chegar pra me perguntar pra ele que trepadeira que é essa daqui, né? Parece carambola, né? Eu até peguei uma aí e dei uma amassada assim pra sentir o cheiro, né? Do que é. Não sei se é carambola. Se alguém sabe o que que é, depois dá um toque pra nós aí. Aqui é o chamado rooftop, no edifício aqui que eu trabalho, né? Um shopping, né? Um shopping light. Então, aqui onde tem as festas, tem os eventos. É bem bacana. Os eventos aqui também são bacanas, né? É ali, ó. É que eu não vou saber contar a história pra vocês desse prédio aqui, ó. Mas é um dos prédios mais antigos de São Paulo, né? Que era um hotel bem luxuoso ali. É onde viveu aí e se instalou grandes autoridades, pessoas importantes aí do Brasil, né? Se instalaram ali naquele, nesse prédio aqui, nesse edifício aqui, ó. Eu não lembro o nome agora, mas quem souber também puder nos ajudar. Vai ficar bacana. Deixa eu passar mais um pouquinho pro lado de cá. Nossa, sempre de mostrar aqui pra vocês, né? Aqui é São Paulo, centro velho de São Paulo, né? É o centro histórico. Aqui é a rua Barão de Tapetininga, ó. Tá vendo? Tá vaziozão. Aqui é a rua das agências de emprego, né? Pra quem vem pra São Paulo procurar trabalho, normalmente o pessoal vem pra cá, porque aqui tem muita agência de emprego. Aqui é o antigo mapping, como vocês já sabem, e hoje é Casas Bahia, né? Casas Bahia. Lá embaixo lá. Aqui é a chave egg de Toledo. Ali o pessoal fica ali, ó. Tem o pessoal sem teto, os moradores de rua. Daqui a pouco chega o pessoal da Marmitex aí, das quentinhas. E assim vai. Deixa eu mostrar daqui, ó. Pra vocês lá, ó. A ponte. Ela funcionava antigamente, mas... Ficava ali... Um chapariz ali bacana. Mas tava totalmente desligada. Um prédio também ali bacana. É... Um dos prédios mais altos aqui de São Paulo, né? O mais alto tá sendo construído lá no Tatuapé, mas esse aqui... É um dos prédios mais altos aqui da cidade de São Paulo, né? Parece que ele é pequeno, né? Mas não. Ele é praticamente aqui o mais alto aí de São Paulo. E ali tá o... O mirante. Mirante de Santander, ó. Tem o antigo Banespa. Se eu não me engano, a entrada lá, pra você ir lá no mirante lá em cima, é... 80, 60 reais, né? Tem um tour aqui que você consegue ir lá. Rapidamente. Deixa eu passar aqui, vou mostrar aqui e depois eu desço lá embaixo. É... Desço lá no... No viaduto e vou mostrar pra vocês lá. Aqui é a chave é de Toledo. Que é a entrada principal do shopping. E lá embaixo tá o metrô Ayangabaú. Aí. Sexta-feira hoje, dia 19. Passamos aqui. Beleza? Vou descer lá. Vou descer lá pra... Pra mostrar pra vocês rapidamente aí. Ah, ali, ó. Ali é... Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá pra ver também daqui, ó. Tá vendo ali uma... Uma igrejinha ali, ó. Ali é a... Catedral de São Bento, ali, ó. Metrô São Bento, o Vale São Bento. Ali é o Mosteiro São Bento, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver, pôr meu dedo aqui. Opa! Deu não. Mas é ali, ó. O Mosteiro São Bento. Deixa eu mostrar um outro prédio aqui. Deixa eu ver se dá pra ver daqui. Não, daqui não dá pra ver ele. Só lá do outro lado, ó. Mas vamos lá. Desceria, mais uma vez, agradecer aí, tá? Vocês aí, a companhia. É... De estarem visualizando aí os nossos vídeos. Eu fico... Fico grato, né? Espero que vocês gostem, né? E quando vier a São Paulo, não esqueça. Passa aqui no Shopping Light. Se nós estivermos por aqui. Vai ser um prazer aí conhecê-los, né? Ali, ó. É o Poupa Tempo, ó. Tá vendo um prédio ali na frente lá? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Tem aquele que tem uma torrinha do lado. Do lado ali, ó. Tem um prédio ali, ó. Ali é o Poupa Tempo aqui da Praça da Serra. Vamos descer lá. Descer lá. Daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, já desci aqui, mano. Eu tentei... Eu tento fazer um vídeo curto aqui, mas é... É difícil, né? Fazer um vídeo curto. Por isso que eu não falo muito, né? Ou acho que eu tô falando demais. Por isso que o vídeo deve tá longo, né? Mas aí desci aqui no vale. Eu tava lá em cima, lá. Aí. Aí é o prédio aqui, ó. Uma estrutura bem bacana. Aí aqui é o vale da forma que tá agora, né? Vou ver se eu consigo encaixar uma foto aqui. Do vale como era antigamente. Mas aí ele tá hoje assim. Parecendo um sambode, mano. Pra quem já foi nessa amborda, mano, do Iambi. Só falta as arquibancadas, mano. Aí como é que tá, ó. Aí lá embaixo que eu falei pra vocês lá, que tá o... É... O viaduto Santa Efigênia. Aqui o viaduto do Chá. E a prefeitura tá aqui. Eu tô na parte de baixo. Vai ficar bacana, né, mano? Ficou bacana. Eu, eu... Particularmente, eu gostei. Sei que foi gastado... Foi gasto aí um dinheiro... É... Absurdo aqui. Mas que haja auditoria, né? Os auditores aí vai ver... Vai fiscalizar pra ver que... É... O que que tá certo e o que que tá errado. Vou mostrar pra vocês. Ali tem um pessoal ali fazendo... Uma quentinha ali também, ó. Olha lá. E assim vai. Vamos subir lá no viaduto lá, rapidão. Subiu os escadão aqui. De vez em quando os rocãs aqui sobem a milhão, hein, mano. A escada aqui é... De vez em quando tem umas correria aqui, uns queriu aí, mano. Os rocãs aí com as motocas aí. Sobe, de vez em quando desce. Rasgando atrás do povo aqui, mano. É o que eu falei. Ainda tem um... Tem uma movimentação, né? O ano passado... Tava bem vazio. Bem, muito vazio. É o escadão. Aí a gente fica ali, ó. Nessa época que tá fechada, a gente fica ali, ó. E aí aqui eu tô em cima do viaduto. Só como eu falei pra vocês lá, ó. É a... Barão de Capetininga. Tá vendo? Eu já tô aqui no... Tô aqui no viaduto do Chá, já. Só pra vocês lá em cima. Aí a outra... Parte aqui, ó. Aqui é o antigo prédio da Light, né? Prédio da Light. Depois se tornou... A Eletropal. E hoje é o Shopping Light. Oi. O shopping tá fechado, senhora. Não. É assim. O pessoal ainda... Eles... Eles vêm aqui no shopping pra saber se o shopping tá aberto, né? Às vezes a gente até brinca. Os pais que o povo não... Não tem televisão em casa, né? Porque é muita gente. Todo dia vem gente aqui, mano. Shopping tá aberto. Shopping tá aberto. Porque aqui nesse prédio... É o único lugar que tem aqui... Um posto da Receita que atende CPF, né? Então, gente de São Paulo inteiro vem pra cá, mano. Pra regularizar o CPF, pra tirar o CPF. CPF estrangeiro também. O pessoal que... Que vem, eles vêm pra cá, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Aqui aí a praça que eu filmei lá de cima. Tá vendo? Ah, vou mostrar os gatos aqui pra vocês, aqui, ó. Pra vocês verem porque que é a praça dos gatos. Tem uns gatinhos ali, ó. Deixa eu vir ali. Aí uns gatinhos aqui, mano. Já tem muita gente. Muita gente por aqui, mano. Vou andar aqui pelo... Pelo viaduto aqui. Vou andar e vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o vídeo já tá com 18. Vou terminar aí com 20 aí, tá, pessoal? Terminar com 20. Só pra gente mostrar aqui o... A parte de cima aqui, mano. De cima do viaduto. Só pra vocês verem como é que tá aí a obra aqui, ó. Rapidamente. Tem uns seguranças ali, que eles ficam cuidando. Aí tá assim, ó. Daqui de cima, né? Daqui de cima vocês conseguem ter uma noção melhor. Lá embaixo, lá... Tem o Correio Central. Que é a Praça do Correio, Avenida São João. Avenida São João tá ali, ó. Onde o esvocão tá passando ali, ó. Ela acaba subindo... É a esquerda ou a direita, né? E aí, esse é o Vale. Tá bom? Ali vai ser uns quiosques ali do... McDonald's. Alguns quiosques... Mais, assim, né? Um pouco mais top, né, mano? Tá vendo? Tem vários quiosques aqui, ó. Aí vai entrar McDonald's. Vai entrar várias empresas, né? Tá aqui nesse lugar. Tá bom? Eu vou terminar lá o Praça do Patriarca. Aqui tá todo o viaduto. E aqui, meu trabalho. Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus. E um forte abraço. Encerro por aqui. E um forte abraço.